Bom, eu estou aqui com o meu Adobe Premiere aberto, eu estou usando o programa Camtasia Studio 9 para capturar tudo o que está acontecendo aqui na tela e essa é uma dúvida muito recorrente da galera que acompanha aqui o meu canal. Como que eu faço para dar um zoom no meu vídeo em alguma área específica? Essa dúvida é a dúvida de vários professores que acompanham o meu conteúdo aqui no YouTube e eu vou ensinar como que você vai criar esse efeito de zoom aí direto no Adobe Premiere e eu também vou ensinar lá no Camtasia, que é o programa que eu utilizo para poder capturar tudo o que está acontecendo aqui na tela. Então, vamos lá! Bom, já separei aqui uma parte do vídeo no qual pretendo aplicar esse efeito de zoom numa ferramenta específica e o que eu vou fazer? Eu vou clicar no meu vídeo, irei aqui na aba de Effect Controls, controle de efeitos em português e vou marcar uma keyframe no ponto que eu quero que esse efeito seja aplicado. Vamos dizer que eu quero um pouco mais aqui para frente da minha timeline. Eu vou marcar uma keyframe no valor de escala e outra keyframe no valor de posição, tá bom? E eu vou dar um play com o botão barra de espaço do meu teclado para poder criar aqui o tempo da animação. Vamos dizer que eu quero esse tempo aqui, um tempo bem curtinho, a agulha andou um pouco mais para frente. Vou até dar um zoom com o botão mais do meu teclado aqui nessa parte de Effect Controls. Justifiquei melhor aqui para poder visualizar as keyframes. E a partir desse ponto eu vou escolher qual vai ser o foco aqui do meu zoom. Vamos dizer que eu quero dar um foco aqui nesse botão aqui de novo projeto. Eu vou aumentar aqui a escala, aumentar, aumentar a escala, beleza? Esse ponto, você nota que aqui na nossa aba de visualização da janela de programa não ficou na forma que eu pretendo que fique, né? Que é justo, que é justificado lá no botão de novo projeto. E eu vou ajustando aqui, ó, até encontrar o botão de novo projeto. Aqui eu encontrei, eu dou mais um zoom com o valor de escala e justifico mais uma vez, olha. Novo projeto, mais um zoom, justifico mais uma vez. Beleza, tá aqui o botão. Eu utilizo esse recurso para dar foco em um determinado ponto do vídeo. Esse recurso é muito útil para que você consiga fazer o mesmo aí para chamar a atenção da sua audiência. Voltei aqui a agulha da linha do tempo para o começo aqui da animação e vou dar um play com o botão barra de espaço. Olha o que vai acontecer agora. Tá ali o zoom na ferramenta, né? No botão no qual eu quero dar ênfase. E se eu quiser ir além, adicionar ali um elemento gráfico, eu posso fazer o seguinte. Clicar aqui e segurar, ó, nessa ferramenta de Pentool e abrir aqui a Rectangle Tool, que é a ferramenta de retângulo. E vou marcar aqui, ó, o quadrado em cima desse botão. Vou lá na minha aba de Essential Graphics. Se essa aba aqui não estiver habilitada no seu Adobe Premiere, você vem aqui em Window e clica em Essential Graphics. Se o seu Adobe Premiere não tiver essa opção, é porque ele é a versão anterior a 2018, tá? Na versão 2017, você não tem essa opção. Só tem a partir da 2018 em diante. Uma vez que eu cliquei aqui na aba de Essential Graphics, eu posso ajustar melhor esse efeito aqui. Eu posso tirar o preenchimento e adicionar Stroke. Stroke em inglês é bordas. E eu vou mudar a cor para a cor vermelha, chamar bem a atenção ali. E aumentar um pouco essas bordas. Olha como é que ficou o quadradinho ali, ficou bonitinho. E esse quadradinho aqui, vermelho, ele fica simbolizado aqui na nossa timeline com esse bloco aqui, ó, que é o bloquinho de Graphic. O bloco de gráfico. O que eu faço para criar uma animação inicial? Clico no bloco, seguro Ctrl e D. Eu crio uma animação de Cross, de Solve. E tá ali, ó, eu mostrando a ferramenta. Eu volto aqui um pouquinho e a ferramenta some, certo? Se eu quiser voltar ao valor anterior aqui e tirar essa animação de zoom, eu clico no meu vídeo. Venho aqui em Effect Controls. Marco uma keyframe para marcar o começo da minha animação, né? Marco aqui tanto na posição quanto na escala. Avanço um pouco a linha do tempo, aqui tá bom. E reseto esses valores. Reseto o valor de escala e reseto o valor de posição. Prontinho, tá pronto aqui o efeito. Se eu voltar a agulha da linha do tempo um pouco antes e der um play com o botão barra de espaço, olha o que vai acontecer. Ele voltou aqui as propriedades do nosso vídeo. Esse recurso é um recurso muito útil, bastante utilizado para quem deseja dar ênfase em um ponto específico do seu vídeo. E eu uso muito esse recurso, tanto aqui na Adobe Premiere quanto lá no Camtasia. Agora eu vou mostrar para você como que eu faço esse efeito lá no Camtasia. Lá no Camtasia eu tenho aqui o vídeo que foi gravado, tá bonitinho. E aqui é muito mais prático poder aplicar esse efeito, porque o Camtasia ele é todo intuitivo, tá bom? Eu venho aqui em Animation, coloco a agulha da linha do tempo a partir do ponto no qual eu pretendo animar. E marco aqui, ó, seguro e arrasto direto o zoom para a ferramenta no qual eu pretendo dar uma ênfase interessante aqui. Vamos lá, eu quero dar uma ênfase ao botão novo projeto. E além de aplicar aqui o efeito de zoom, ele marca a entrada e a saída de forma muito mais dinâmica, vamos dizer assim, muito mais simplificada. Eu consigo adicionar anotações. Nessas anotações eu tenho a opção de Sketch Motion e eu consigo adicionar o mesmo quadradinho do Adobe Premiere, eu consigo adicionar aqui também no Camtasia. Sendo que aqui, ó, da mesma forma, ele cria um bloco de animação de Sketch na minha timeline. Vamos dizer que eu quero colocar esse bloco aqui. E esse bloco tem as propriedades dele aqui, ó, na aba de Sketch Motion, no qual eu consigo controlar aqui a grossura, né, da linha desse bloco. E o tempo de desenho, por quê? Olha só que legal. O tempo de desenho, ele cria uma animação, começa desse ponto, gira e vai para aquele ponto ali. Vou aumentar um pouco mais aqui, ó, as bordas. E vou diminuir um pouco o tempo de desenho para meio segundo. Olha como é que ficou o efeito. Ficou bem interessante, né? E eu consigo também aplicar aqui, ó, vamos diminuir um pouquinho o tempo. Com o atalho CTRL T, eu consigo aplicar um cross-dissolve tanto no começo quanto no final desse elemento. E para que eu possa voltar as propriedades, eu levo a agulha da linha do tempo um pouco mais para frente. Volto aqui, ó, em animação e clico em Scale to Fit. Ele vai justificar aqui o zoom do nosso vídeo. E é dessa forma que eu faço aqui no Camtasia e também faço o mesmo efeito lá no Adobe Premiere. Qual é a melhor ferramenta, Eric? Camtasia ou Adobe Premiere? Bom, o Camtasia é uma excelente ferramenta para quem deseja ensinar, né, criar tutoriais aí para o YouTube. Mas o Adobe Premiere é onde eu consigo adicionar os recursos essenciais. Que no Camtasia, nessa versão no qual estou utilizando, eu não tenho total liberdade para editar todos os elementos. Porque o Camtasia é uma ferramenta de edição básica e vai te ajudar e muito aí no começo do seu projeto. Mas só no Adobe Premiere eu consigo adicionar efeitos, consigo adicionar elementos aqui, ó, gráficos para o meu vídeo. Essa é a minha timeline do último vídeo, no qual eu disponibilizo um pack com vários efeitos especiais bacanas. E é isso, se você gostou dessa videoaula, deixa sua curtida, comenta aqui embaixo o que você achou dessa dica. Comenta aqui embaixo, pois é muito importante para que outras pessoas também possam encontrar esse mesmo tutorial aqui na internet. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.